Aqui é um Tomove, põe no ar! A PRF fazia a fiscalização de rotina quando abordou o veículo. Segundo os policiais, o motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu, iniciando uma perseguição. Ainda de acordo com a polícia, ao entrar no bairro Parque Pinheiros, o suspeito realizou manobras perigosas, colocando em risco a vida de pedestres. Ao voltar pela avenida Venceslau Brás, em direção ao centro da cidade, bateu em outros veículos. Mas só conseguiu parar próximo a um posto de combustíveis, quando perdeu o controle da direção e saiu da pista. Segundo o próprio condutor, que a gente confirmou, ele evadiu porque o veículo está com o licenciamento atrasado. Isso se confirmou nas consultas que a gente fez. E também a gente já desconfiava e se confirmou que ele se encontra embriagado. Havia várias latinhas de cerveja abertas dentro do veículo, e ele está com toda a característica de embriagado, desde alito etílico, a fala alterada. Os agentes, com apoio do helicóptero da PM, fizeram a prisão. O carro foi apreendido e o condutor preso. Muito bem, olha, agora o homem foi preso após fugir da Polícia Rodoviária Federal. Olha isso. Aí bateu.